Mas o princípio da permanência. O texto diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Se une à sua mulher. O unir aqui significa, traz a ideia de cimentar. De cimentar. Pensa em construção. Pensa na massa que é feita e você vai lá e cimenta a coisa. Mistura a areia. Mistura o cimento. Mistura o barro. Não é assim que prepara para rebocar a casa? Você está cimentando. Fazendo a coisa virar uma coisa que vai ser permanente, que vai ser durável. Pensa nessa ideia de cimentar. Quando você tem que quebrar alguma parte da construção, como é que aquilo fica horroroso? Ainda que depois, dentro de uma reforma, possa trazer uma outra aparência. Mas a princípio fica horroroso. Então a ideia da permanência do casamento traz essa ideia de alguém que vai passar por esse processo, que vai experimentar, vai passar por essa experiência e pense nesse papel então de alguém que saiu do núcleo e veio para outro núcleo e agora está se comprometendo e dizendo nós vamos permanecer juntos. Faça chuva ou chuva canivete. Seja frio ou faça muito calor. Que tenha tempestade, relâmpagos e trovões, nós vamos permanecer juntos e vamos crescer e vamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou e Deus nos criou nessa relação conjugal. Só que aí a gente precisa pensar nessa ideia de permanência. Que é a importância do compromisso. O compromisso que é firmado. O compromisso que é firmado. Isso é fundamental. Embora o conceito, a ideia de compromisso, está tão desgastado e algumas pessoas até repudiam, até tratam com desdém, mas ele permanece. Porque a ideia de casamento é a ideia de aliança, de pacto. Deus tem em Cristo Jesus um pacto com a igreja. E este pacto que Deus tem com a igreja em Cristo Jesus, isso exemplifica um pouco disso para a gente entender, ele não é rompido. Deus não se esquece disso. Mesmo embora a noiva, às vezes, assumindo posturas, mostrando as suas rugas, as suas mazelas, ele nessa relação que tem a configuração de aliança, de pactual, ele não desiste. Então, a ideia é essa de casamento. E daí envolve o conceito de compromisso. Sabe por que o conceito de compromisso? Porque sentimento não traduz a ideia de compromisso. Sentimento é bom e faz parte da nossa composição como ser humano. Eu tenho sentimento. E sou bastante sentimental. Eu choro vendo filme. Ontem minha esposa veio para o encontro, eu estava lá revisando o sermão, terminei e fui ver um filme. Lá, doce lá ou não. Quem já viu esse filme? Aí lá pelas tantas eu estava chorando. Falei, ainda bem que Patrícia não está aqui, porque senão seria uma gozação. Eu sou escarnecido por ela. Sentimento. Mas a minha permanência conjugal com a minha esposa não passa nem de longe nesse negócio de sentimento. Muito embora nós temos e eu penso que os sentimentos têm o seu valor, têm a sua importância. Porque senão Deus não teria implantado esse negócio na gente. Mas quando a gente firma o compromisso, quando a gente sai do núcleo de cá, o outro sai do núcleo de lá e se junta para criar um novo núcleo, a ideia de permanência traz a consigo a ideia de compromisso. De compromisso. E é por isso que na cerimônia de casamento a gente tem hoje, na modalidade dos nubentes, às vezes escrevem uns textos bonitos, eu acho maravilhoso. Às vezes tem até vontade de pedir para tirar uma copa e guardar para, se porventura lá na frente, precisar lembrá-los. Olha, esse negócio aqui que você leu. Mas eu não abro mão. Eu falo com eles mesmos. Falo, olha, podem ler sem problema nenhum. Eu fico emocionado quando eles leem cada um texto bonito. E eles também estão emocionados. Mas eu não abro mão da formalidade do casamento. Eu, fulano de tal, eu prometo. Eu, fulano de tal, recebo. Fulana, como a minha legítima esposa. E assim também a moça vai dizer. E eu não abro mão da formalidade. Eu prometo amar. Eu prometo honrar. Eu prometo ser fiel. Na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, na doença, na saúde. Eu prometo, eu prometo. E no final a gente fala que Deus me ajude. Porque é só Deus mesmo para ajudar a gente. Porque existe tanta fraqueza em nós. Isso é compromisso. E nesse momento em que está acontecendo essa cerimônia, vocês precisam, nós precisamos entender, nós que já passamos pela experiência da cerimônia, aqueles que estão na expectativa de, em algum momento, passar pela experiência da cerimônia. E é preciso entender o seguinte. Olha, naquele momento tão ímpar, tão singular na nossa vida, histórico, marcante. Naquele momento, a testemunha mais importante não eram nem os nossos pais. Eles estavam lá. E nós temos os nossos pais em alta conta, em alta estima. Nós os amamos. Nós os honramos. As testemunhas que vieram, dez, quinze, sei lá quantas foram, de cada nubente, são importantes. Mas nada se compara à presença daquele que naquele momento faz assim. Fala, estou ouvindo o que você está falando com ela. Estou ouvindo o que você está prometendo a ele. Estou ouvindo, moça. Eu estou ouvindo. Eu levo isso em conta. Aquele que tem os olhos puros, santos, ele está lá contemplando cada cena. Aquela cena bonita, cheia de glamour, colorida, com música, com som. Naquele momento, Deus está vendo, inclusive, o som do coração, a sinceridade, o comprometimento. Não é uma coisa para que os outros fiquem impressionados. Não. É um negócio solene, é soleníssimo o que está sendo feito. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Esses dias eu ouvia uma história de um pastor que ele contava que um membro da igreja que ele é pastor foi diagnosticado com câncer de próstata e na cirurgia, porque é uma cirurgia de risco, é um lugar sensível. Então, o resultado da cirurgia o levou à impotência sexual. Novo. Menos de 40 anos. Ele entrou em crise e foi ao gabinete, levou a esposa dele e falou assim, pastor, eu quero aqui diante do senhor, nosso pastor, dizer que a minha esposa está livre, ela é nova ainda e ela está livre para seguir, para construir uma nova família, ter um novo casamento. E foi falando e surpreendeu, porque ela não sabia do que ele ia falar e porque, diante da impotência, ele pensou assim, bom, acabou o casamento. Ela é jovem, eu não quero atrapalhar, não quero ser um empecilho. E ela ouviu e depois ela interrompeu e ela falou assim, o sexo é importante no casamento, mas eu casei com uma pessoa, não casei com o sexo. E essa possibilidade é inadmissível. Nós vamos viver juntos o resto da nossa vida. Compreendeu a ideia de permanecer, mas hoje o que a gente se vê para a tristeza nossa é que casais estão rompendo. Incompatibilidade de gênio. Nosso santo não combina, então deve ser um santo muito estranho mesmo, porque deveria ser o mesmo santo. Inadmissível. Ah, pastor, o senhor fala de uma forma, parece ser tão romântico, ser tão fácil. Não! Não, de jeito nenhum. Entrou para debaixo do mesmo teto, a gente vê o tamanho das unhas do outro. Quando acorda de manhã, você sente o hálito, o bafo. mulher descabelada. A gente olha e fala assim, é a mulher que Deus me deu. Oh, maravilha. Daqui a pouco toma um banho, escova os dentes gente. Né? Gente, a gente tem que levar a sério a palavra de Deus, gente. Eu estou aqui. São coisas que a gente precisa repensar. Nós não podemos seguir a mesma toada da sociedade contemporânea com os mesmos números, com as mesmas estatísticas de separações. Falta de temor, falta temor no nosso coração. E sabe, essas coisas acontecem? Acontecem porque a gente a gente demora a tomar uma decisão. E quando se toma uma decisão, quando a gente é informado de que as coisas estão atabalhoadas, sabe o que acontece com os casais? Eles acham assim, há dois encontros com o pastor com o presbítero vai resolver o problema. Não vai, não é assim, gente. Hábitos pecaminosos que foram mantidos e cultivados por anos e anos a fio não são retirados em dois encontros. É um processo. É um processo no qual os dois precisam estar dispostos. Vamos resolver esse negócio aí. O negócio é feio mesmo, é nebuloso mesmo, a gente não sabe nem como sair dessa enrascada. Vamos resolver esse trem aí. E aí a gente senta, a gente ora, a gente conversa, a gente consola, a gente coraja, a gente confronta e é confrontado e depois por um ato de um milagre de Deus, de uma ação de Deus, de pessoas que vão sendo transformadas pelo evangelho de Deus, a compreensão fica mais apurada e a decisão de seguir adiante está mais clara, mais sólida do que nunca. Então nós já vimos aqui dois princípios. Podemos parar aqui nos dois e a gente vai para os outros dois. Pode seguir? Então tá. Depois você fala com o conselho, com o presbítero expedito. e a gente vai com o presbítero expedito. Obrigado.